É Gui, eu vou ir embora dessa bosta aqui. Não fala assim rapaz, esse emprego lhe ajudou tanto. Que ajudou que nada rapaz, essa patroa velha só enricando, só enricando as custas da gente rapaz, paga uma mixaria pra gente. Eu arrumei, foi uma oportunidade boa na cidade grande. Eu vou ir trabalhar na cidade grande meu amigo. Agora você, fica aí, fica trabalhando aqui nessa fazenda velha, que a sua, a patroa usa você meu amigo, só pra enricar nas suas costas. Na cidade grande é diferente, na cidade grande você ganha dinheiro. Rapaz, não troca o certo pelo duvidoso. Você tá pensando que a cidade grande é fácil assim, hein? Quer saber de uma coisa aqui? Eu vou ir embora, vou ir pedir as contas a ela, acertar tudo e amanhã mesmo eu vou embora daqui. Vou embora pra cidade grande, trabalhar e ganhar dinheiro e tu besta, fica aí feito um besta. Espero que ele não quebre a cara, viu? Vou ir pasturar minhas ovelhas que eu ganho mais. Patroa? Sim? Diga aí neto, o que foi? Sabe o que é patroa? É que eu vim pedir minhas contas. Vim pra acertar as contas com você aí, que eu vou embora pra cidade grande. E eu cansei de ser capaz de ser eu aqui nessa fazenda velha. Mas neto, eu sempre te tratei muito bem aqui na fazenda, como todos os trabalhadores, você não tem nada pra reclamar não. E te deu emprego quando você precisou. Por que é que você tá reclamando agora? Sim, mas só que isso aqui não é trabalho pra mim não. Eu mereço coisa melhor. Eu sonho grande, eu sonho alto, patroa. Viu? Eu não vou ficar aqui o resto da vida. Se eu ficar aqui o resto da vida, é o resto da vida ganhando essa miséria, você só enricando nas minhas costas. E eu, feito um papangu, você nem aumenta o salário, nem corra nenhuma. Eu vou embora pra cidade grande, porque lá a pessoa trabalha reconhecido. Mas neto, eu não aumento sempre o salário dos trabalhadores aqui, porque as coisas também não estão fáceis. Você tem que entender isso. Melhor mesmo é estar trabalhando do que ficar desempregado, né? Sabe o que eu acho? Você é muito mal agradecido e tá cuspindo no prato que comeu. Porque quando chegou aqui, eu nem tava tão precisada assim de gente pra trabalhar não. Mas mesmo assim te coloquei pra você ficar aqui, trabalhando comigo, entendeu? E agora você tá aí todo metido, dizendo que vai trabalhar em cidade grande. Tudo bem, neto. Fica à vontade. Pode ir. Homem, quer saber de uma coisa? Eu vou embora e já vou agora, patroa. Aí, ó. É, neto. Espero que você não se decepcione, viu? É. Tem muita gente mal agradecida mesmo, viu? Precisou de trabalhar, eu empreguei, agora vem jogar na minha cara. Que é mal pago aqui na fazenda. Tá indo embora trabalhar em cidade grande. Tomara que dê certo, né? Eita, graças a Deus consegui me livrar dessa fazenda. Consegui me livrar dessa patroa. Agora é só ir embora. Deixa eu ir. Ah, meu amigo que arrumou meu emprego lá. Alô! Oi, amigão! Tudo bom? Como assim? Não, já resolvi tudo. Já pedi as contas pra patroa. Não é pra ir mais? Mas por que, rapaz? Bom, rapaz, eu já resolvi tudo aqui, rapaz. Eu já falei com a patroa, rapaz. Já pra ir, pra ir. Não tá do certo que já tava certo meu emprego aí. Crise, crise. Que crise, rapaz? Aí tá a crise maior do que aqui na fazenda. Ah, pois já sei que tá feio mesmo o negócio. Eita, meu Deus do céu. E agora? Ficar aqui nesse fim de mundo desempregado? O que é que eu faço? Eita, meu Deus do céu. Sabe de uma coisa? Eu tenho que falar com a patroa e convencer ela a ficar comigo. Senão eu tô ferrado. Patroa, patroa. Oi, Neto. Você não já tinha ido embora, não? Achei que você já tinha ido. Patroa. É o seguinte, patroa. Eu não vou mais, não, patroa. Como assim não vai mais? Você falou pra mim com tanta certeza que ia trabalhar na cidade grande? Mas eu estive pensando bem, patroa. Sabe de uma coisa? Você é uma patroa tão boa. Você, quando eu precisei do emprego, você me deu. Realmente, o que você falou pra mim ali, eu fiquei tocado, patroa. Eu fiquei com o coração pesado. Olha, Neto, é o seguinte, tem coisa errada aí. Quer dizer que tu quer ficar aqui na fazenda? Quero, patroa. Quero, quero. E nunca mais eu falo com a senhora esse negócio de sair daqui, patroa. Olha, Neto, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não vai ficar, não. É melhor que você vá. Sabe por quê? Porque eu não tô podendo pagar bem. Você falou que eu pago mal. Então eu faço o seguinte, Neto. Não dá. Entendeu? Eu não quero ninguém trabalhando comigo insatisfeito. Se você não está satisfeito, é melhor que você procure outro rumo, outro trabalho. E que te deseje sorte, que você seja feliz. Mas acabou. Não. Pode ir. Não dá mais pra trabalhar aqui com você, não. Pô, patroa, por favor. Me dê uma segunda chance, patroa. Neto, por favor. Preciso de um tempo. Agora vai. Vai porque você disse que não queria mais trabalhar aqui, que eu te pagava mal. E não estava satisfeito. Então vai. Vamos ter rumo. Pode ir embora. Já pensou? Olha só. Alguma coisa aconteceu pra ele me pedir arrego de volta. Mas eu vou fazer o seguinte. Tem que aprender. Vou deixar ele uns duas ou três semanas sem trabalhar. Depois eu chamei ele de volta. Mas pra ele sentir na pele, da próxima vez, dar valor à oportunidade e ao trabalho que ele tinha, que não deu. O que é que vocês acham? Eu tenho que dar a seleção pra ele? Dão chá nele pra ele ficar lá esperando um tempinho. Depois eu chamo ele de volta. Ou não chamo? Eu quero que vocês, meus seguidores, minhas seguidoras, deixem aí nos comentários o que eu devo fazer. A minha intenção é de chamar de volta. Mas dependendo dos comentários, das respostas de vocês, eu não chamo mais. Por favor, curta, comente e compartilhe o vídeo.